MÚSICA Salve galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de Ragnarok Mobile. Então, galera, tô aqui no PVP porque eu acho que muita gente não sabe disso, tá? Mas existe um farm de uma moeda aqui no PVP que se você não começou a fazer, comece a fazer, chame um amigo, crie uma conta, fica se matando, fica farmando essa conta aí, cara. Que é muito importante. Eu tô aqui no PVP, em qualquer momento eu posso morrer, tá? E é o seguinte, guys, essa loja aqui você pode comprar equipamentos muito bons, tá? Se eu não me engano, é essa cauda, tá? Que ganha mais 10 de ataque por refino, tá? E por aí vai, é um dos itens mais utilizados aí pelo pessoal em build final, tá? Tem alguns equipamentos muito importantes aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum outro que também é bastante interessante. Dano de Demi Humanos e bababá, eu acho que aqui, dano ao Demi Humano, a flechinha, ó, aqui, ó, essa flechinha é legal. Refinando, Magic Attack mais 10 por um refino, aumenta mais 2, All Jobs. Guys, e também tem a carta aí, Baby Wolf, que dá mais 3% a dano a Demi Humanos, tá? É o seguinte, essas moedas, guys, você vai farmar aí 300 por dia, tá? Eu tô com 319 aqui, mas tem uma quantidade que você vai farmar por dia, que são 300. É meio complicado, tá? Porque você sabe como que funciona o jogo free to play, vai ter nego bem cacher, bem forte aí. Mas uma dica que eu dou pra vocês é fazer isso aqui, ó. Entrar numa arena que só tá você e vai com um amigo, tá? No começo do jogo dá pra você fazer isso e fica se matando, tá? Lá, mata o seu amigo, seu amigo te mata, até você farmar as moedas, tá? Você vai ganhar 10 moedas aí pra cada assistência, kill que você der, assistência você ganha um pouquinho menos, tá? Então vale muito a pena você fazer isso e farmar por dia, tá? Eu não tava farmando, eu tava olhando, meus amigos já estão farmando já todos os dias. É uma coisa que dá pra você fazer aí bem tranquilo, tá? E deixa eu pegar, deixa eu sair daqui, pra sair daqui, livre arena, vamos sair daqui. Eu vou tentar entrar num PVP pra mostrar pra vocês como que é a porradaria, como que come e solta, tá? Eu já tô level 61, não sou um personagem fraco, eu tenho uns equipamentos aqui bem interessantes. Mas eu recomendo, por mais que você vá morrer muito, que não tem problema você morrer muito, é entrar nos de maior, que tem muita gente, tá ligado? E sentar a porrada. Esse Saitama Man é muito forte, tá, Kai? Ó, ó, mano. Eu já tava brigando com ele aqui, não tem como, cara. Eu vou congelar ele e sair correndo, cara. Ah, não tem como, velho. Ele é muito forte. Tem problema, não conseguiu matar ele? Você vai matar, tá? Tem gente que é fraca aqui, você vai matar independente da força do cara, você conseguindo matar. Ó, peguei aqui, ó, congelei. Trovão de Júpiter na orelha. Puff. Dá mais uma congelada. Muda aqui, dá um Magic Crasher, acabou. Tá? Não tá rolando muito aí, essa parada, de rodar o Magic Crasher aí. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, vem a quininha, vem a quininha. Vem, os... Kina de Bash, galera, é o inferno. Tá lotado dessas desgramas aqui, velho. Você vê um Kina de Cash, cara, de Cash assim, mano. Bash. Esquece, velho. Ó, mata, tá vendo? Você vai ganhar os pontinhos, eu ganhei 10 pontinhos, deu um KSzinho. Você vai morrer, cara, mas você não tá perdendo nada, tá? Vou pegar o Saitama, morre. Ai, morreu. Matei o Saitama. Não, não foi o Saitama. É, foi o Saitama, matei ele. Cara, você vai farmando, ó. Já tô com 350, entendeu? Só vou sair daqui, olha o que tiver com 600 e lá vai fumaça, tá ligado? E é isso aí, guys. É só isso, entendeu? Vá fazer isso aí, que vale muito a pena. Ó, uns cold boots ali. Ah, eu desqueci de colocar o Magic Coach. Ah! Vem cá, safado. Ai. Bate nele, bate nele aí. Aí, agora eu corro. Sai, Kazuki. Corre, Kazuki. Ah. Congelei. Travão de Jupiter. Ah, me matou. Ah, card attack é foda. Tá. Ah, 360. É. Deixa eu usar aqui o meu Energy Coach. Energy Coach é muito bom, cara. Pra mago. Faz a diferença. Se quiser vir com food também, vale a pena também, cara. Ó, os caras tela, tá ligado? Beleza, só vem. Como é que eu consigo fazer? Nossa, velho. 6k, mano. Puta que pariu, velho. Mano, é muito roubado. O Kina, o Kina é bem equipado, velho. Tá muito roubado, velho. Mano, é ridículo, velho. Mas, dá pra brincar, velho. Vamos lá. E mago, velho, assim, o Wizard não é tão bom no PVP, entendeu? Vamos ver se eu consigo congelar aqui. Vamos dar um trovão de Jupiter. Aí já dou um... Ah, esse morreu. Deu 18k. Foi num só. Bom, galera. Me empolguei aqui, tá? Eu já não tô ganhando mais, ó. Tô com 600 aí, tá? Foi dando uns rolê por aqui. Desculpa o tamanho do vídeo aí. Foi só PVP. Mas é isso aí, guys. Faça aí todos os dias, tá? É coisa rápida. Eu fiz em menos de... Quanto tempo aqui? De vídeo? Eu tô gravando faz 18 minutos. Vai ter alguns cortes e tudo mais. Mas em pouco tempo eu farmei as 300. Tá certo que, né? Eu tô forte. Eu já gastei no jogo. Mas eu tô fazendo isso com a minha personalidade secundária, cara. Então, se eu consigo fazer com a minha secundária. Que eu mal consigo prestar atenção nela, tá? Pra upar e tudo mais. E tô conseguindo farmar. Vocês também conseguem farmar, tá? Mas se você tiver com muito problema, faça o que eu te disse, tá? Log duas contas aí. Peça pra um amigo. Pega o celular de alguém. Instala o emulador, tá? E faça aí o esquema aí. Porque, mano, é muito importante, tá? E em poucos dias aí você já consegue basicamente aí um bom equipamento de graça, tá? Só brincando no PVP. Tudo bem? Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Muito obrigado. Um abraço. Valeu, falou. E até mais. Tchau. 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 Tchau.